Acabou de falar, é muito importante, né? Todos nós temos essa obrigação de cuidar do outro, né? Então, saber esses primeiros socorros ajuda muito a gente, às vezes, né? Passar com o sobrinho na pracinha, ver um amiguinho que teve algum problema, a gente pode ajudar, porque a gente sabe que tem gente que fica muito nervosa, não consegue agir nessas situações, né? Então, uma das primeiras perguntas que você já falou aí do engasgo, né? Como proceder em casos de engasgo com leite, né? Que a pessoa fez essa pergunta específica, mas eu acredito no caso de engasgos em geral, né? Como que a gente deve proceder? Perfeito. Então, assim, primeiro, explicando de uma forma que seja acessível para todo mundo. O nosso objetivo é que, desde a pessoa que não sabe nem ler e escrever, até o pós-autor saiba proceder. Então, aqui eu vou chamar a Lulu, aqui, ó, a Lulu, para ser o nosso modelo. Ela está com sono aqui, ó, você vê que está um olhinho aberto, um olhinho fechado aqui, ó. Deixa eu fazer um carinho. Então, eu vou tentar fazer aqui, mais ou menos, usar ela como modelo, para que a gente tenha uma noção. Então, no geral, assim, é primeiro para a gente saber o que é uma situação que exige uma atenção especial, um cuidado nosso, que precisa urgentemente fazer algum tipo de manobra técnica, e outras situações que são mais tranquilas. Então, na área médica, quando a gente diz emergência, emergência, né? Esse emergência é uma coisa que tem que ser feita de imediato, senão a criança ou o adulto podem morrer em questão de segundos a minutos. Isso é uma emergência. Então, por que é uma emergência médica? Por exemplo, asfixia. Se a criança tem um engasgo, se ela não está conseguindo respirar, como que eu identifico uma emergência? Se for uma criança que ainda mama, toma o leitinho da mãe, ou então fórmula, nem sempre a gente consegue perceber de imediato, porque ela tem uns movimentos, assim, meio descoordenados, se tiver ali alguns dias de vida, por exemplo, é muito importante a gente cuidar da prevenção. E eu já vou falar como que a gente faz para fazer essa manobra nova. Se for um lactante, por exemplo, criança com poucos dias de vida, a gente tem que cuidar no posicionamento, sempre deixar, de preferência, a criança com a barriguinha para cima, ou então ela viradinha de lado, com proteção, de repente, dos dois lados, para impedir que ela vire de rosto direto, assim, na cama, principalmente em travesseiro. A gente tem que cuidar com esses travesseiros muito fofinhos, porque se a criança, por exemplo, ela está assim, vamos supor que ela esteja assim, e tem muito espaço, ela tem uma reburgitação, que é super comum, refluxo em criança, fisiológico, né? Tomou, mamou, o leite voltou, aqui o natural, se ela estivesse em pézinho, era o volta na boca, ela come, toma direito de novo o leite e volta com o estômago. Mas se ela estiver deitada assim, principalmente se a cabeça estiver em um nível mais baixo do que o corpo, olha o perigo. Se tem um travesseiro, se tem um colchãozinho muito mole, ela vai vomitar ou tem uma reburgitação e não vai ter por onde sair esse líquido. E ela pode trancar ali a garganta, a orofaringe, e não conseguir deglutir de novo esse leite. Então, jamais deixar caber... Eu sei que isso é uma coisa básica, mas a gente tem que falar o óbvio, porque ninguém nasceu sabendo, né? Então, se a gente sabe alguma coisa, ou é porque a gente teve experiência, que a gente ouviu de alguém, ou porque a gente leu. Então, isso é importante, ó. Sempre deixar o certo. Criança com o rostinho para cima ou para o lado. De preferência, depois que amamenta, eu sei que hoje já não é mais uma recomendação obrigatória de ali deixá-la até arrotar, porque até recentemente era uma recomendação dos pediatras. Hoje em dia já não tem... Não é obrigatório, mas a gente sabe que se a criança... Se ela comeu uma quantidade grande ou de alimentos ali, ou se tomou bastante leite, não é conveniente já deixar, já colocá-la para deitar. E se colocar para deitar, lembrar sempre dessa posição de proteção que é lateral, ou para cima, ou um pouquinho lateralizado, para a direita, para a esquerda, tanto faz. Porque daí se ela regurgitar, olha, tem por onde sair, o próprio corpo vai dar um jeito de... Ou ela deglute de novo, ela não vai se engasgar facilmente, né? Então, a proteção, a prevenção, é a primeira coisa, mais importante. Então, em lactante, se percebeu, a criança está engasgada, não está conseguindo chorar. Então, se a criança está engasgada com a boquinha azul, ou pretinha, mãos com as extremidades azuis, que quer dizer que ela tem baixo nível de oxigênio e alto nível de gás carbônico, do CO2, de óxido de carbono. Então, o que eu tenho que fazer? Se ela ainda tem batimentos cardíacos, se ainda está de olhinho aberto, se está se mexendo, mas não emite som, então, eu posso fazer uma manobra de Heimlich, que se chama, é de um alemão, se escreve H-E-I-M-L-I-C-H, se escreve como se fosse Enlisch, se lê Heimlich, que é colocar a criança, eu vou ficar em pé aqui, e se for um latente, que é uma criança bem pequenininha, eu posso segurar aqui, apoiar o queixinho dela e apoiar o corpo aqui no meu braço, colocando a cabeça para baixo, uma inclinação mais ou menos entre 0 e 45 graus, mais ou menos, e fazer manobras assim, não precisa ter medo de, claro, não vai quebrar os ossos da criança, mas como é uma situação de vida ou morte, tem que bater com uma certa força, colocar para baixo e se ela não estiver respirando, você também pode fazer uma manobra de respiração, se tiver uma parada respiratória, boca a boca, também pode puxar e boca a boca com a criança, mas muitas vezes, se for só engasgo, só essa manobra aqui, já já desengasga, tá certo? Se ainda assim, ela estiver sem respirar, você não vai puxar, muita gente acha, ah não, vou sugar, não, não é sugar, é assoprar, porque você quer jogar, obviamente, o oxigênio para o pulmão, e mesmo que ela tenha bronco aspirada um pouquinho, é melhor que você jogue esse pouco de líquido e com oxigênio, ali, e permita a respiração, do que deixá-la sem oxigênio, né? E depois, se for necessário, eu levo para o hospital, tiro um raiz-x, e o próprio corpo vai reabsorvendo, se tiver um pequeno engasgo com líquido. Então, a lactante é isso aqui. Também, criança diz, até seis meses, um ano, enquanto você consegue segurar a criança aqui no braço, e ela é pequenininha, você pode fazer isso aqui. Agora, a criança começa a crescer, sei lá, já está grandinha, três, quatro anos, você também pode fazer isso aqui. E se ela for grande o suficiente, você pode segurar as duas mãos, como se estivesse fazendo uma oração, vou rezar o Pai Nosso, Maria, alguma oração aqui, e coloca, claro que não no caso dela, que é bebê, tá? Eu não tenho um modelo aqui maior, mas vamos supor uma criança como o Matias, que já tem quatro anos. Eu posso também fazer isso aqui, apoiar em cima do meu joelho, por exemplo, para dar sustentação, colocar a cabecinha para baixo, um, dois, três, quatro, cinco, por exemplo, não tem um número certinho, você pode ir fazendo, e se ainda não está respirando, se a criança começa a chorar, ótimo, sinal de que desobstruiu. Se ela está reclamando, ai, está doendo, maravilha, se está falando, ai, graças a Deus, desobstruiu. Mas, se não está sendo nada, o sinal universal da asfixia, isso aqui, inconscientemente, tanto adulto, quanto criança, criança é mais difícil, mas se ela já tem uma certa consciência, ela chega assim, ou não solta nada de som, ou um som que sai com muita dificuldade, como se estivesse obstruído mesmo. Então, isso aqui já é sinal para você fazer isso. mesmo criança maior, você pode fazer isso aqui, e também, outra medida seria, que você segura a criança por trás, pode também apoiar no seu joelho, e faz um, dois, seria mais ou menos nesse nível aqui, debaixo do externo, esse ossinho que é mais duro. Se vocês palparem vocês mesmos, vejam aqui em cima, aqui a gente tem a fúrcula external, que é a união das clavículas, o externo, que é o osso bem do meio, e no finalzinho do externo, começa já o abdômen, que daí é mais molinho. Então, é debaixo desse ossinho, mas não precisa também ter preciosismo, melhor você fazer, mesmo se fosse apertar lá embaixo na pelve, e com força puxar para cima, que vai ser esse movimento aqui, com as mãos assim, tem que fazer com força, como se estivesse para cima, apertando com força para dentro e para cima, que aquilo vai aumentar a pressão abdominal, vai fazer com que o diafragma empurre aqui os órgãos e vai criar um movimento, uma pressão para que o alimento que estiver ali na traqueia, por exemplo, ela seja expelida pela boca. Então, essas duas manobras são as mais importantes. E claro que vai fazendo isso aqui, se ainda a criança não tiver chorado, não tiver emitindo som, também fazendo respiração boca a boca. Você pode fazer ali, dar dois sopros. Assim, é um sopro rápido. Assim, você sopra em mais ou menos de um segundo. Um, dois, e daí, se a criança ainda não desengasgou, volta lá a fazer. Aí, se por acaso, a criança, além disso, ficou inconsciente, parece que tem parada cardíaca, cardíaca, se Deus quiser, nunca vai acontecer com vocês, mas se acontecer daí, em lactante, você pode fazer a massagem cardíaca, que você pode fazer, por exemplo, com os dois dedinhos aqui, um, dois, três, o ritmo, é um pouquinho mais traduto, é naquela, é no ritmo daquela música do, do Beatrice. Ha, 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 ha. Como que é? Tem a live. Tem a live. Ai meu Deus, tem a live. Ha, ha, ha. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e assim vai. Pode ser um pouquinho mais acelerado do que isso aqui, né? Um, dois, três, quatro, mas pelo menos isso para mais acelerado. E daí, você vai fazendo para cada 30 compressões aqui, duas respirações. Se for em criança, é muito importante a respiração. Assim, você tenta desengasgar aqui, não deu certo, a respiração, porque a principal, o principal motivo de parada cardíaca em criança é por asfixia, por hipóxia, por falta de oxigênio, porque engasgou. Em adulto, daí pode ter outros tipos de parada, por isso que a gente prioriza a massagem cardíaca. Em criança, geralmente, a gente pode fazer massagem cardíaca também, mas a prioridade é a respiração.